Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, na Escola Queda Livre. Um domingão, caiu uma chuva forte ainda agora, agora já abriu, estou aqui com o Leonardo, cadê ele? Vamos estar atrás do Leonardo, meu amigo. E aí, amigão? Tá bom, cara, brincadeira. E aí? Tranquilão? Beleza. Beleza? Vamos pro terceiro salto então, meu amigo, da sua carreira de paraquedista aí. Curta a carreira de paraquedista. Pô, meu brother, sou instrutor aí a FF, já tá na hora de fazer esse curso aí pra virar paraquedista realmente, hein? Futuramente, futuramente. Ah, tá convidado pela escola aí pra participar do curso, amigão? E aí, veio com quem, amigão? Com meu namorado, com a Lígia. Tá aqui, Lígia, e aí, tudo bem? Olha aí, o estagiário. O estagiário mais proda. Então, como vocês já sabem, vamos fazer um salto a 12 mil pés, vamos fazer 45 segundos que era livre, a 200 quilômetros por hora, fichinha, meu brother. Vamos que vamos. Com emoção ou sem emoção, meu irmão? Com emoção. Com emoção, vamos sair de cabeça pra baixo, então, meu brother. Beleza, o céu tá limpo, meu irmão, vamos que vamos. Vambora, Thiago. Vamos lá, cara. Aproveite, divirta-se. Obrigado. Aí, namorado, é legal. Vamos lá. Vamos nessa. Calmo aí, calmo aí. Calmo aí. Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu sou viver para a vida Nenhum, agora, sempre Você me pegou, me tornou Você colocou os meus cães em solidão Você me colocou na terra César! César! César, Thiago! César! Parabéns, irmão! Obrigado, Thiago Obrigado, Thiago É aberto Aí, meu amigo César, mais um salto Parabéns, meu irmão E aí, dá para recomendar a queda livre para a galera que faz o salto? Com certeza, vamos que vamos, galera É nóis, a namorada dele chegou Mandou um saltão junto com o nosso amigo Tom Olha aí, que legal Parabéns 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 É nóis É nóis Quem diria que ia abrir esse tempo? Olha o sal como tá E aí Com certeza E aí Com certeza